Aprenda a gostar de você e a valorizar a sua própria companhia. Quem aprende a amar a si mesmo, não escolhe qualquer pessoa para compartilhar a existência. Entenda que a melhor maneira de ser feliz com o outro é aprendendo a ser feliz sozinho. Pois quando isso acontece, a companhia passa a ser uma questão de escolha e nunca de necessidade.